Como dizer bom apetite em inglês? Como desejar que a pessoa faça uma boa refeição, que ela desfrute esse momento das refeições? Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy. Aqui nós temos o J com som J. Enjoy your meal. Em inglês, a letra L sempre vai ter som de L, mesmo no final das palavras. Não vai ter som de U, como acontece no português. Nós usamos carrossel, cai, por exemplo, carretel. Aqui é meal, meal. E muito cuidado com as palavras em inglês quando tiverem E, A. Nessa sequência de vogais, E seguido de A. Porque às vezes é som de I, às vezes é som de E, às vezes é EI. Por exemplo, steak, que é um bife. Se escreve S, T, E, A, K. Aí nós temos um E, A com som EI. É como se o I não fosse pronunciado e o A tivesse o som do nome da letra A, que no alfabeto é A, B, C. Steak. Então, não tem como adivinhar a pronúncia no inglês. Não é como no português ali, que às vezes a gente vê as letrinhas e junta. Nós temos que ouvir. Temos que aprender ouvindo. Lembrem-se disso para pronunciar corretamente. E sempre que encontrarem palavras desse tipo, tem que ter aquela... Redobrar a atenção, né? Saber que tem mais de uma forma. Mais alguns exemplos. Enjoy your meal, everyone. Enjoy your meal. Enjoy your meal, everyone. Enjoy your meal. Enjoy your meal, everyone. Bom apetite, pessoal. Bom apetite. Enjoy vem de desfrutar. Aproveitar. Então, literalmente, aproveite sua refeição. Desfrute da sua refeição. É o equivalente ao bom apetite. Não é uma tradução literal. Não é como no francês, que é bon appétit. Bom apetite, que aí tem o bom apetite. É diferente. No inglês é essa frase que eles falam no momento da refeição, que equivale para nós ao bom apetite. Enjoy your meal. Esse your é seu. É teu. Sempre que pensar em seu, tem que saber que é teu. É com a pessoa com quem nós estamos falando. O seu com as pessoas com quem nós estamos falando. É que ela está falando com várias pessoas. Everyone. Everyone. Todo mundo, pessoal. Enjoy your meal. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto